Deputada Gomes, por favor. Obrigada, senhor presidente, colegas. A urgência que nós temos é a urgência da renda do povo brasileiro que sofre com a crise do Covid. É a urgência da vacina para a gente evitar que esse vírus continue se espalhando, matando nossa gente, infectando as pessoas. Essa é a urgência. Eu sinto muito que o governo e o colégio de líderes que está aqui, junto com o governo, tenha colocado como urgência a autonomia do Banco Central. Aliás, o deputado Silvio disse aqui uma matéria que tramita mais de 30 anos. Por que ela se tornou urgente agora? Ela vai resolver a crise econômica? Vai resolver a crise da pandemia? Ou ela vai dar liberdade para os mercados atuarem a partir dessa crise e cada vez mais especular e ganhar dinheiro? Vamos entender o que é o Banco Central. O Banco Central é um banco, como o nome diz. É o banco do governo, é o banco do tesouro. O governo tem muito dinheiro, emite moeda. Ele não pode fazer as suas operações pelo sistema bancário convencional. Então, ele tem um banco que opera o seu dinheiro e que, ao mesmo tempo também, regula a liquidez no mercado, a quantidade de moedas que circula, já que é ele que emite moedas. Então, o Banco Central é um órgão do executivo, é um órgão do governo. Veja bem, nós vamos aqui votar a urgência para votar um projeto que transforma esse órgão em autônomo. O banco vira autônomo. É como se o banco que nós operássemos tivesse autonomia sobre o fluxo do que nós temos na nossa conta corrente. Alguns dos senhores gostariam? Óbvio que não. Quem leva dinheiro para o governo é a sociedade, através de tributo. E ela elege o governante para fazer a gestão desse dinheiro. E aí nós vamos passar para o banco do governo definir o que vai fazer com esse dinheiro, porque política monetária é política cambial e política fiscal. Não é só política cambial. O Banco Central, com autonomia, vai poder interferir na política fiscal do governo. Hoje o Banco Central tem autonomia operacional. O que quer dizer isso? Ele opera a política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ele opera e tem liberdade para fazer essa operação para atingir o seu objetivo. Qual é o seu primeiro objetivo? Combater, primeiro e único, mais importante, combater a inflação. Não me consta que tenha alguma influência política na condução do Banco Central para ele atingir esse objetivo, que é de combater a inflação. Muito pelo contrário. Já assistimos medidas duras de aumento de juros do Banco Central para não deixar proliferar a inflação, mesmo que custasse o emprego das pessoas, a renda das pessoas. Por isso, nós sempre brigamos nessa discussão do Banco Central para que o Banco Central, igual o Banco Central americano, o FED, também cuidasse do emprego, de fomentar emprego, porque aí tem um equilíbrio. As pessoas têm emprego, têm sustento, não deixa a inflação estourar. Mas você não coloca a vida do povo para baixo. Mas nunca conseguimos fazer isso, infelizmente. O que se quer com esse projeto? Quer autonomia política? Será autonomia de governo. Mas não se fala aqui sobre a autonomia do Banco Central em relação ao mercado. É engraçado. Então, o presidente que for eleito vai ter que se submeter a decisões do Banco Central porque ele é autônomo. Primeiro, porque não pode demitir seus membros. Eles vão ter mandatos e não são passíveis de demissão. Segundo, que o mandato não é casado com o do presidente. É descasado. O presidente que se elege agora só vai indicar o seu presidente do Banco Central dois anos depois. E o que entrar depois vai ficar com aquele indicado por dois anos. Portanto, totalmente desconexo da política econômica que ganhou nas urnas. Quando nós fazemos o debate eleitoral, dizemos para o povo o que nós queremos, que modelo de desenvolvimento e de país nós queremos. E o povo vota nesse modelo. Aí, depois, um presidente do Banco Central, que foi indicado pelo outro governo, vai fazer a política que o povo não votou. Além disso, o Banco Central deixará de estar vinculado ao Ministério da Economia. Não terá tutela ou subordinação hierárquica. E os diretores não podem ser demitidos, como eu disse. É um ente que vai pairar sobre a República. Ele é mais importante que o presidente eleito. E se ele quiser interferir numa política fiscal, como, por exemplo, de geração de emprego e renda, ele vai interferir. E o presidente da República não poderá falar em nada, porque ele é autônomo. Nós temos que cuidar com o que nós votamos aqui. Falam aqui que nós temos bancos centrais autônomos e dão o exemplo dos americanos. Mas vamos colocar, além do duplo mandato de cuidar da inflação e do emprego, o FED americano tem porta giratória, tem quarentena de entrada. Esse projeto não prevê quarentena de entrada. Prevê seis meses de quarentena de saída. Ou seja, pode ir para o Banco Central, presidente de banco privado, do sistema financeiro, enfim, do que tiver no mercado. No FED americano não pode, não. Tem o que chama aí de porta giratória. E os presidentes do FED americano são da academia, do setor público, do parlamento, não do mercado. Então tem que colocar trava na entrada, senão o Banco Central vai ser, sim, cooptado sempre com a sua autonomia política plena pelo mercado financeiro. E por que o mercado financeiro tem que ser mais importante do que a voz do povo que elege um presidente ou que elege nós parlamentares? Nós que temos que falar por isso. e não o banco como está. Esse projeto da autonomia do Banco Central, junto com a liberação das contas em dólar, veja bem, vai ter um projeto que vai ser terminado de ser votado aqui, que libera a conta em dólar. Ele fere a autonomia da moeda e fere a soberania popular. E se juntar isso com as privatizações, fere a soberania do país. E, portanto, nós ficamos extremamente dependentes dependentes da economia internacional. Contas dolarizadas, Banco Central independente, estamos privatizando. O que nós estamos vivendo hoje com o preço da gasolina e do combustível? É exatamente a internacionalização da nossa política de preços de petróleo. Vendemos as nossas refinarias, estamos importando gasolina e diesel e exportando óleo cru. Que soberania tem esse país? E nós que produzimos petróleo barato, o petróleo do pré-sal, por que passar para o nosso povo o preço internacional? Por que o nosso povo também não pode ganhar com a Petrobras? Que parte é dele? E ganha nos preços? É isso. Nós estamos internacionalizando o Brasil, a nossa economia e também as nossas riquezas e aquilo que nós temos instrumento para fazer política econômica. Eu lamento muito que o primeiro projeto de importância a ser votado nessa casa não seja a renda emergencial e nem a garantia de vacina para todos. E seja, sim, um projeto que agrade o mercado. Esse é o governo Bolsonaro, esse é o governo que está contra o povo brasileiro. E me dói no coração ver essa casa que representa aqui o povo, votar contra o seu povo e pelos interesses do mercado. Obrigada, senhor presidente. Deputado Girão, na sequência, deputado Wilson, deputado Maldonha. Vai demorar mais um pouco? Senhor presidente. Presidente, o PL precisa votar. PL, deputado Mota. Presidente, o PL queria orientar, senhor presidente. Pois não, deputado Mota. Vossa Excelência com a palavra.